Oi pessoas, tudo bom com vocês? Voltei, eu apareci aqui de novo e bora conversar, né? Pra vocês saberem o que tá acontecendo. Sim, quando a gente engorda, depois de uma compulsão, o que fazer? Primeiramente, você que caiu aí, que já ficou no final de semana, saiba que se você pesou hoje e o seu peso aumentou, é retenção de líquido, tá? Pessoas, então calma, não se desespere. O que eu vim contar aqui pra vocês hoje? Que eu entrei em uma das compulsões, tipo assim, uma das piores que eu já tive, assim, todo o tempo do canal. Por que uma das? Porque já teve piores. Uma das, a pior, foi duas piores, foi quando eu saí e depois de meses eu voltei. E nisso eu já tinha engordado, tipo, 15 quilos de novo. Agora, por que eu falo que foi uma das piores? Por que foi uma compulsão muito ruim que você sente? Por que você tá rindo? Por que você tá rindo, Bruna? Porque, tipo assim, é uma coisa muito louca que acontece e você só pensa em comer, você quer comer, e o seu bucho tá esticado e você quer comer. Se vocês se identificam, já deixa o seu curtir aqui pra mim. Então, o que aconteceu? Essa, uns 4 ou 5 dias aconteceu isso comigo e é uma coisa, assim, que não dá pra parar. É muito horrível. Mas eu sei que vai voltar a calmaria de novo, né? Que a gente vai entrar nos estes de novo, vai pegar os caquinhos, né? Nos cacos que a gente tá, vai se reconstruir de novo. Então, eu tô aqui nesse vídeo pra dizer o quê? Calma, amigo, calma, amiga. Você caiu, você vai levantar. Então, depois desses 5, 4 ou 5 dias terríveis... Por que eu falo terrível? Porque você quer comer, mas é o seu cérebro e você sabe que tá ruim pra você, a sua barriga tá doendo, o seu estômago tá doendo porque você tá cheio, e o seu cérebro quer fazer você comer. Então, é uma coisa horrível, é um momento ruim isso. Não é legal ficar comendo ou enchendo o bucho. Não, não é legal. E como vocês sabem, eu sou sincera e conto tudo aqui pra vocês. Então, por que que eu sumi do canal? Por que eu sumi do canal, assim, durante, eu acho, 2, 3 dias que eu não gravo vídeo? Porque o que que eu ia falar pra vocês? Eu já tinha contado que eu entrei numa crise de compulsão e depois não tinha mais o que eu falar pra vocês. Então, eu vim aqui e dizia o quê? Que agora chegou a hora de reconstruir, de recomeçar. Por que recomeçar? Porque a gente não pode desistir. Então, é cair, levantou, amiga. É assim mesmo, é difícil. Se você perdeu 15, engordou 10, calma, calma. A gente tem o amanhã, graças a Deus, pra gente levantar e recomeçar. Então, Bruna, o que que você vai fazer agora? Gente, como eu disse pra vocês, eu marquei consulta com o nutricionista. Até lá, falta um pouco menos de um mês, então eu preciso do andamento da minha vida. Eu preciso tentar entrar nos eixos, a gente precisa lutar, entendeu, gente? Caiu, você ficou fora, levanta. Então, calma. Eu tava nessa crise de compulsão que eu falei pra vocês que é muito horrível por causa do sentimento que a gente sente. É um sentimento de culpa e, ao mesmo tempo, a cabeça falando pra você continuar comendo. Então, calma. Agora, eu já tô melhor por quê, Bruna? Por que que você tá melhor? O que que aconteceu? Porque eu conversei com o papai do céu. Sim, pessoas, eu falei pra vocês que a minha força vem de Deus. E, claro, eu sei que tem vocês aí. Então, eu precisava me reconstituir de novo pra voltar aqui pra conversar com vocês. Então, eu já conversei com o meu papaizinho do céu. E agora, às vezes, tá tudo mais calmo. Às vezes, tá tudo entrando nos eixos de novo. Então, o que acontece? O que que eu pensei? Muitos de vocês me pedem pra entrar numa reeducação alimentar. E eu sempre digo pra vocês que eu tenho medo, porque eu acabava entrando em compulsão. Então, o que acontece? Como a gente tem um pouco menos de um mês pra ir na Nutri, eu já quero dar andamento no quê? Em tentar comer normal. E não ficar fazendo jejum, porque eu sei que não é isso que a Nutri vai passar pra mim. Eu vou continuar fazendo jejum intermitente, de, sei lá, de 14 até 24 horas, ou só 14, ou 16, ou 18. Enfim, eu não vou fazer o jejum prolongado. E vou comer. Bruna, mas o que que você vai comer? Gente, então, como vocês me pedem reeducação alimentar, eu decidi que vou fazer. Só que, com alguns ajustes, ou seja, eu não vou deixar tudo liberado. Eu sei que reeducação alimentar é um pouquinho de cada coisa, mas eu vou tentar fazer algumas escolhas melhores. Tentando focar mais em coisas assim, da terra, né, que é de verdade. Tipo, legumes, verduras, proteínas, até mesmo, sei lá, arroz ou feijão, de vez em quando. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, é isso, a gente vai começar a caminhar aí. Por que que eu decidi fazer desse jeito? Não tudo. Primeiro, porque se for tudo liberado e eu comer de pouquinho em pouquinho, eu sei que não vai dar bom. Então, vai ser tipo uma reeducação alimentar, tentando não sair muito fora. Não vai ter doce, não vai ter nada. Pessoas, quando eu falo assim, não vai ter doce, não vai ter nada, eu quero dizer que não vai ter, tipo, coxinha, não vai ter bolo. É isso que eu tô querendo dizer. Eu vou tentar deixar mais nessa reeducação alimentar, frutas, chocolate 70%, algum doce fit, que seja fit, entendeu? Porque na reeducação alimentar, pode comer de tudo. Então, se a pessoa quiser comer um bolo, ela pode, desde que seja um pedacinho. Só que eu, por enquanto, eu não quero fazer assim, tá? Porque eu quero deixar a compulsão mais longe de mim possível. Então, é melhor eu não arriscar comendo trigo e açúcar assim, entendeu, pessoas? Então, se eu for comer doce alguma coisa, vai ser chocolate 70%, vai ser frutas ou vai ser algum docinho fit, certo? É isso que eu quis dizer. Tentando fazer uma reeducação alimentar um pouquinho mais livre. Então, eu tô passando aqui pra dizer pra vocês que sim, gente, nessa compulsão, o meu peso subiu, subiu, sei lá, eu me pesei. No final de semana eu vou ver qual que foi o meu resultado, mas, como vocês sabem, não se foquem na balança, não prestem atenção. Mas, por que que eu me pesei? Porque eu sei que na compulsão é muita retenção de líquido, o seu peso vai subir. Então, agora, a gente se focando mais na alimentação, tentando fazer mais certinho as porções e tal, esse peso tende a baixar. Então, por isso que eu me pesei, pra eu ver a diferença depois, no final. Então, é isso, pessoas. Eu vou tá fechando agora a playlist de Bruvem 70. Por quê? Porque vamos pensar agora num novo ciclo. Como eu disse pra vocês, fazia tempo que eu não tinha uma compulsão dessas, agora também a gente vai ter a Nutri. Então, vamos entrar agora numa playlist que vai ser a playlist hashtag Recomeço, tá, pessoas? Porque, assim, não tem importância se a gente vai recomeçar uma, duas, três, quatro ou cinco vezes. O importante é você não desistir. Eu sempre prego isso aqui no canal, tá, pessoas? Não desistam. É difícil? É difícil. A gente come besteira e o peso sobe? Sobe. Mas a gente, voltando aos eixos, voltando ao normal, independente do que você tá seguindo, se é low carb, se é a reeducação alimentar, se é cetogênica, o peso volta, tá, pessoas? Então, calma. Calma. Bora botar a cabeça nos eixos que a gente não pode viver pra comida, tá, gente? A gente não pode viver pra comida. A gente, a comida é só pra gente sobreviver. Claro que comida tem nossos momentos felizes, com amigos e tal, mas isso não tem que ser a prioridade na nossa vida. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Então, a gente vai começar agora, numa semana de reeducação alimentar. Eu vou vir aqui e vou mostrar tudo pra vocês, vou gravar todos os dias vídeos pra mostrar a minha alimentação pra vocês. Certo? Agora eu vou ir mais devagar, sem neuras, porque é só, é... Claro pra gente ir se regulando, se equilibrando, até chegar a nutricionista pra saber o que ela vai falar pra mim. Eu vim aqui e vou contar tudo pra vocês. Eu peguei os meus exames hoje, já sei o resultado. E eu vim aqui também no canal e gravo pra vocês qual a diferença, porque agora a gente tem um parâmetro, né? Do primeiro exame que eu fiz pra quatro meses depois do segundo exame. Eu mostro pra vocês a diferença e eu venho aqui contar isso pra vocês. Certo? Então, pra você não perder nada dessa nova fase, desse novo recomeço, dessa nova temporada da minha vida, você se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa seu curtir pra mim, se inscreve aqui, aperta no sininho, beleza? E é isso, pessoas, que eu posso dizer, tamo junto, eu tô aqui por vocês e eu sei que vocês estão aqui por mim, então, bora lá, firme e forte, erga essa cabeça, pessoa, segue em frente, como eu disse, caiu, secato, escaco, e vamos montar tudo, sair de novo e vamos seguir em frente, certo? Então, que Deus abençoe todos vocês, eu amo muito vocês. Eu estou lendo os comentários, só não teve como eu responder, mas eu agradeço a todos que estão aqui do meu lado, que eu vi que vocês colocaram, tipo, tamo junto, tô aqui te dando força, certo, pessoa? Então é isso, beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!